Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa, na disciplina de português, segundo ano, com a professora Bárbara Pinto. O roteiro de hoje inclui o texto narrativo, As Cocadas, de Cora Carolina, gramática, sílaba e ortografia, nha, nhe, nhin, nho, njun. Então vamos à história, o texto narrativo de Cora Carolina, As Cocadas. Vi quanto foi abatida, estendida na tábua, vi quando foi cortada em losangos. Saiu uma cocada morena, de ponto brando, atravessada de paus de canela cheirosa. O coco era gordo, carnudo e leitoso. O doce ficou excelente. Minha prima me deu duas cocadas e guardou tudo numa terrina grande, funda e de tampa pesada. Botou no alto da prateleira duas cocadas só. Eu esperava quatro e comeria de uma sentada oito, dez mesmo. Dias seguidos namorei aquela terrina inacessível. De noite sonhava com as cocadas. De dia as cocadas dançavam piruetas na minha frente, de Cora Carolina. Hum, até eu fiquei com vontade de comer essa cocada. Olha a expectativa dela aí. Então, aqui é um pouco da história de Cora Carolina. É o nome com quem assinava os seus livros. A escritora Ana Luísa Guimarães Peixoto Bretas, ela nasceu em 1889 na cidade de Goiás Velho, que era a antiga capital do estado de Goiás. Cora sempre gostou de escrever, desde pequena. Morou por muitos anos no interior do estado de São Paulo, depois na capital. Escreveu no jornal O Estado de São Paulo. Foi doceira durante 20 anos, mas ficou famosa mesmo por causa da sua poesia. Ela vendia doces de casa em casa e aproveitava para recitar os seus poemas. Foi aí que ela ficou bem famosa. Então, como vocês podem perceber, esse texto As Cocadas já fazia parte do roteiro e da rotina de Cora Carolina. E por isso que ele foi escolhido para... Hoje nós estamos aqui discutindo e conhecendo um pouco mais de um texto narrativo e as suas características, né? Porque ele baseia-se na ação que envolve os personagens, o tempo, espaço e também o conflito. Como a gente pode estar observando, a personagem principal era ela mesma, né? O tempo era quando ela tinha aproximadamente seus 10 anos, segundo o texto. O espaço era um local onde era a cozinha onde se estava fazendo todo esse processo da cocada. E o conflito é que ela estava ali vendo todo esse processo e de repente ela queria muita cocada e a prima deu apenas duas cocadas. E essas cocadas ela almejava demais durante um período, né? Esse é um tipo de texto que conta uma sequência de fatos. Então, ela vai começando do início até o final da sua história. Os fatos ocorridos em uma sequência, seja eles reais ou imaginários, nos quais os personagens atuam em um determinado espaço e decorrer de tempo. O narrador, ele é responsável por contar a história. O personagem participa da narrativa, por isso que é um texto narrativo. E você também pode estar, sim, se perguntando como é que posso estar escrevendo um texto narrativo. Por exemplo, ontem você foi ao cinema e de repente você encontra o seu amigo. Aí você conversa com ele, olha, ontem eu fui para o cinema, vi tal filme, isso, aquilo, outro. E você vai estar automaticamente descrevendo, não de forma escrita, mas oralmente, um texto narrativo. Está vendo como é fácil? No dia a dia você já faz isso aí normalmente. Existem três tipos de narrador, que é aquele que é o personagem, que participa da história, no caso é você. O observador, que revela somente os fatos que ele consegue observar e vai sempre tratar o texto na terceira pessoa. Ou seja, seja ela no plural ou no singular. Ele, ou ela, ou eles, ou elas. O onisciente, que além de observar, sabe e revela tudo que, tudo sobre o enredo e sobre os personagens. Ou seja, ele vê além daquelas imagens que estão sendo ali apresentadas. Ele vai narrando todos os detalhes. Seja eles de forma de pensamentos ou não, ele vai estar ali revelando. O tempo, ele retrata o momento que ocorre os fatos. Esses fatos podem ocorrer pela manhã, à tarde, à noite, ou em uma ordem sequencial linear. Linear indica se é no início, no meio e no fim. E psicológico, aquele ligado às suas emoções e sentimentos, revelados por momentos imprecisos. Seja ele que está falando no seu tempo presente, no tempo passado ou no tempo futuro. Ok? Presente que está acontecendo agora, o passado que já aconteceu e o futuro é que vai acontecer. O espaço é o lugar onde acontece todo o trama, todo o conflito existente em um texto narrativo. O enredo é o conjunto de incidentes que constituem a ação da narrativa. Conflito com a introdução, que é o começo da história. A complicação, que é a parte que se desenvolve o conflito, todo o trama, né? O clímax, que é a parte de maior tensão do conflito. Aquela que você fica na expectativa, como é que vai ser, o que foi resolvido. E logo, logo vai para a solução do conflito, podendo apresentar um final trágico, cômico, triste ou surpreendente. Vai da criatividade de qualquer um. Falemos agora a respeito da sílaba. Sílaba é a palavra dividida em grupos de fonemas, ou seja, de sons. A cada um desses grupos, nós pronunciamos uma emissão de voz que dá-se o nome, dá-se então o nome de sílaba. Não existe sílaba sem vogal. Bom, nós já vimos anteriormente que nós temos as cinco vogais e as demais são consoantes. Então, todas as demais consoantes, elas são agregadas às vogais. Daí nós temos a sílaba. Por exemplo, pegamos a consoante da letra B. B e o A juntos formam a sílaba B. E assim sucessivamente. Vamos aqui. Leia bem devagar a palavra abaixo. Cocada. Cocada. Você leu a palavra cocada assim? Cocada. Exatamente. Então, pode-se afirmar que cocada, nós temos três sílabas. Cada consoante aqui, C no caso, é acompanhada das vogais. O, A. Ok? Todas as palavras são formadas por sílabas. E existe a classificação quanto ao número de sílabas também. É a divisão silábica, aonde cada palavra, ela é formada por pedaços de sílabas. Aqui, por exemplo, nós temos um pau, pau de canela, né? Pau. Ao pronunciar o som da palavra pau, você não faz nenhuma pausa. Automaticamente, você só fala ela uma vez. Isso indica que ela tem apenas uma só sílaba. Ao ter apenas uma só sílaba, quanto à classificação do número de sílabas, essa palavra pau, ela é monossílaba. Por quê? Exatamente. Porque ela tem apenas uma sílaba. Temos aqui a palavra cocô. Cocô. Ela tem duas sílabas. Quanto à classificação do número de sílabas, por ela ter duas sílabas, ela é de sílaba. Aqui eu tenho a palavra menina. Menina. Eu tenho três sílabas. Quanto à classificação do número de sílabas, ela é trisílaba. Por quê? Exatamente. Porque ela tem três sílabas. Aqui eu tenho a palavra pirueta, que temos aqui a bailarina fazendo. É esse movimento giratório em que ela complementa. Pirueta. 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 Ela tem quatro sílabas. E quanto à classificação ao número de sílabas, ela é da polissílaba. A partir de quatro sílabas em diante, ela se chama polissílaba. Espero que você tenha aprendido, hein? Divisão silábica. Não se separa os ditongos e tritongos. Exemplo. Foi-se. Aqui nós temos um encontro de duas vogais que forma um ditongo. Foi-se. Averigou. Nós temos aqui um encontro de três vogais que elas não se separam na separação de sílabas. É uma característica do tritongo. Não se separa os dígrafos. CH, LH, NH, GU, QU. Exemplo. Chave. Aqui nós temos o dígrafo, onde ao pronunciarmos vai sair apenas um som. Certo? Baralho. Você não fala baralhó. Ó, ao pronunciar, você vai sair com o som aqui. U, LH. Banhá. E é de séptices porque nós temos outros exemplos desses tipos de palavras. Não se separa encontros consonantais. O que são encontros consonantais? Encontro de consoantes. Que inicia uma sílaba. Exemplo. Psicólogo. Aqui eu tenho o encontro de duas consoantes. Psicólogo. Refresco. E outras mais. Separa as vogais dos atos. Ca, tinga. Eu tenho o encontro de duas vogais, mas ao separar as sílabas, eu vou estar separando as vogais que são iguais. Aqui nós temos a palavra saúde. E a pronúncia, ela dá a separação aqui do A com U. E outras palavrinhas mais que possivelmente você saiba também. Separa as letras dos dígrafos R, R, SS, SC, SC, Cedilha, X, C. Exemplo. Carro, passarela. Observamos aqui que temos duas consoantes, as mesmas letras. Quando elas existem, olha, nós as separamos. Temos aqui o carro, ela tem o mesmo som na pronúncia, mas na escrita ela tem esse diferencial. E nós as separamos, ok? Separa-se enquanto os consonantais das sílabas internas. Executando-se aqueles que em que a segunda consoante é L ou R. Exemplo. Apto, bisneto, convicção. Nós temos aqui a letra P e o T. Apto. Temos duas consoantes que elas se separam. Bisnetos. Temos a letra S e a letra N que na pronúncia elas também vão estar se separando. Convicção. Ela, na sua pronúncia, ela já sai a separação e automaticamente, na separação da escrita, elas também se separam. Ortografia. Nha, nhe, nhi, nho, nho. Vocês podem observar que a letra H, geralmente seguida de uma vogal, ela apresenta o mesmo som. Ela sempre vai apresentar e vai soar bem mais forte a letra que está mais próxima da vogal. O N e o H, eles sempre ficam juntas numa única sílaba. Não se separa. Vamos às atividades? Marque um X na frase correta. Que tipo de texto você leu onde o tema são as cocadas? Dá uma revisão lá no texto, dá uma olhadinha, eu deixo até você pescar um pouquinho. Esse texto é um texto que ensina a fazer algo? Um poema com versos e rimas? Uma história com uma sequência de acontecimentos? Isso mesmo. É uma história com sequência de acontecimentos. Com início, meio e fim. É um texto que ensina a fazer algo? Além de ser bem sugestivo, o título do texto, ele não ensina a fazer como é que é a cocada, os ingredientes utilizados, o procedimento. Que aí seria, no caso, um tipo de texto que nós vamos ver a seguinte, que são as receitas. Não é um poema com versos e rimas, porque isso aí, geralmente, é um poema. Essa história se passa hoje em dia ou antigamente? Você acha que essa história com o texto, as cocadas, ela passa hoje em dia ou antigamente? Por que você acha isso? É uma resposta pessoal, é com você, tá? Qual a impressão da menina sobre as cocadas? Marque a resposta certa. Tempo. Isso aí, olha. Era uma cocada morena de ponto brando. Não era uma cocada dura e nem escura. Ou bem clarinha e mole. Agora conta aí, qual que você mais gosta, hein? A menina ficou satisfeita com a quantidade de cocadas que ganhou? O que você acha? Eu quero que você não só ache, mas que você escreva a parte do texto que comprova a sua resposta. Vai lá, recorre a ele e dá a resposta certinha. Ela não ficou satisfeita com a quantidade de cocadas quando ela diz, duas cocadas só, eu esperava quatro e comeria de uma sentada, oito, dez, mesmo. Muito bem. Número 5. Relacione as frases às palavras do vocabulário que podem completá-las. Letra A. Hoje o dia está quente como uma. Aqui abaixo tem as palavras que vocês irão completá-las. Aí vocês vão adicionar as letras A, B, C ou D aqui. Que tenham mais significado para a complementação da palavra. Meu livro está no alto da estante, não consigo pegar. Está. Aquela mulher é muito. Para fazer doce de leite, minha mãe usou o seu novo. Reticências. Tempo para você. Vamos lá, vamos ver se você conseguiu fazer. Vamos lê-las agora completadas. Hoje o dia está quente como uma fornalha. Meu livro está no alto da estante, não consigo pegar. Ele está inacessível, não consigo pegar. Letra C. Aquela mulher é muito trabalhadeira. Para fazer doce de leite, minha mãe usou o seu novo. O seu novo tacho. Muito bem. Número 6. Leia as palavras abaixo e separe as sílabas. Depois, escreva ao lado quantas tem em cada palavra. Então, aqui nós temos a primeira coluna, onde se encontram as palavras. A segunda coluna, você vai colocar em sílabas separadas. Na terceira coluna, a quantidade de sílabas que essa palavra tem. Certo? Então, aqui eu tenho a palavra tempo. Separa aí. Tempo. Quantas sílabas? Exatamente. Duas sílabas. Dez. Olha a pronúncia. Separa mais de uma vez. Exatamente. Uma única vez. Então, essa palavra, ela tem quantas sílabas? Uma sílaba. Menina. 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 Três sílabas. Prestimosa. Exatamente. Prestimosa. Exatamente. Eu tenho quantas sílabas? Quatro sílabas. Ajudado. Ajudador. Exatamente. Ajudador. Quantas sílabas? Quatro sílabas. Se nós tivéssemos que estar classificando as palavras aqui quanto ao seu número de sílabas, nós poderíamos dizer que aquela que tem duas sílabas, ela é? De sílaba. A que tem uma sílaba, ela é? Monossílaba. A que tem três sílabas, ela é? Trisílaba. E a que tem quatro sílabas ou mais, ela é? Polisílaba. Fornalha. Fornalha. Exatamente. Fornalha. Eu tenho três sílabas. Muito bem. Vamos agora a outra questão. Número sete. Escreva as palavras abaixo e no quadro separe-as nas colunas correspondentes. Ou seja, eu tenho aqui o nha, nhe e o nho. Todas as palavras que pertencem, que tem o nho, eu vou estar colocando na coluna certinha. Eu tenho aqui a palavra vinho, banheiro, desenho, manhã, farinha, sonho, linha e dinheiro. Exatamente. Então, as palavras que eu tenho nha, e, são elas, manhã, farinha e, exatamente, linha. Já que tem a sílaba nha, banheiro, dinheiro, ou, já apareceu ali a conhó, sonho, vinho e desenho. Muito bem. Para concluir, o texto narrativo conta uma sequência de fatos, seja eles reais ou imaginários, nos quais os personagens atuam em um determinado espaço, ou seja, em um determinado local, e no decorrer de um tempo. Pode ser pela manhã, pela tarde, pela noite, ou em um tempo presente, ou em um tempo passado, ou em um tempo futuro, tá? Baseia-se na ação que envolve personagens, o tempo, o espaço e também o conflito. Tem sempre que ter alguma coisa para ser solucionada. Quanto à gramática que envolve as sílabas, cada palavra está dividida em grupos de fonemas, ou seja, de sons. Existindo a classificação de sílabas quanto ao seu número, que é aquela monossílaba, discílaba, tricílaba, policílaba. Bem como a divisão silábica com algumas diferenciações, dos encontros com sonatais, dos hiatos, dos dígrafos, dos ditongos, tritongos e edicéteses. As palavras escritas com a ortografia, nha, nhe, nhi, nho e nho, o n e o h, eles sempre ficam juntos numa única sílaba. Aqui são algumas referências bibliográficas que nós tivemos como auxílio para a aula de hoje. E utilizamos também a coleção Eu Gosto Mais da editora IBEP. Nós ficamos por aqui e até mais!